O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos seguiram gritando, Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então, Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então, Jesus tocou nos olhos dele, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos dele se abriram. Jesus advertiu severamente, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Meus irmãos, minhas irmãs, a graça que nós temos todos os anos de celebrar o Osana Brasil no tempo do Advento precisa falar muito ao nosso coração. Precisa falar muito a nós. Porque o tempo do Advento é esse tempo de esperança. Esperança. E esperança não simplesmente de uma maneira passiva aonde a gente não precisa fazer muita coisa porque daqui a pouco nós vamos celebrar o Natal do Senhor. O Natal vai acontecer independente de qualquer ação nossa. Ele vai acontecer. Nós vamos celebrá-lo porque ele já aconteceu e a igreja na solenidade do Natal é atualizado esse mistério diante de nós. Mas é uma esperança também ativa porque aponta para a vinda gloriosa do Senhor. E aí entra a nossa participação nessa dinâmica da esperança. Aonde nós nos colocamos diante do Senhor aceitando o convite litúrgico o convite da liturgia e de cada um dos textos sagrados que vão nos motivando durante esse tempo. E qual é a esperança ativa? A esperança que nos coloca em intensa vigilância porque o Senhor virá. Quando Ele virá nós nos sabemos e por isso nós precisamos estar constantemente nessa expectativa. O advento só desperta isso em nós. Mas nós precisamos continuamente viver essa experiência. Mas essa experiência de uma vigilância ativa de um comprometimento com o Senhor ela parte também daquilo que gera no nosso coração essa esperança. Uma confiança profunda no amor de Deus por cada um de nós. E como isso se dá? Qual é a face do advento em preparação para a celebração do Natal? A celebração de um mistério. O mistério da encarnação. O mistério do amor. Quando nós celebramos o Natal nós temos uma prova concreta desse amor que está lá. Eu gosto muito desse texto. O Padre Rufus que muitos anos veio aqui nos ajudar rezando por nós na Canção Nova. Ele dizia que é o versículo central da Bíblia. O versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. De fato Deus amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Aí está o mistério da encarnação mas também a revelação do amor. Do amor que gera em nós essa esperança que vai gerando a nossa fé gestando a nossa fé para que nós acreditemos em primeiro lugar nesse amor e acreditando nesse amor de Deus para conosco nós tenhamos a coragem também de dar o passo dessa esperança ativa efetiva de uma preparação de uma vigilância de um comprometimento. Ele é o Emmanuel Ele é o Deus conosco que veio habitar nessa terra que quer permanecer conosco Ele é o Deus que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas que completou-se o tempo e Ele veio Ele veio nessa terra Ele é a esperança uma esperança ativa na vigilância na esperança da presença desse Deus também no nosso presente o Papa Bento XVI na espé salve salvos pela esperança um documento que ele escreveu ele vai dizer assim o presente ainda que custoso pode ser vivido e aceite se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho olhando o Emmanuel foi me cumprimentar lá atrás antes da missa começar e me abraçou ele falou assim tudo bem padre está aqui falei tudo bem mas eu estou bem cansado aí ele me abraçou e falou tenho que descansar padre falei um dia eu vou descansar e aí mas não reclamando não só dizendo da minha realidade que eu estava bem cansado e o que o Bento XVI fala aqui na espé salve é exatamente isso o presente ainda que custoso não custa muitas vezes sim ou não a nossa vida não é exigente não custa as vezes a gente não experimenta em alguns momentos aquilo que a salve rainha diz que nós caminhamos nesse vale de lágrimas sim ou não mas Bento XVI vai nos ensinar nessa dinâmica da esperança ainda que custoso ele pode ser vivido e aceito se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta se esta meta for tão grande que justifique o cansaço do caminho e que meta é essa que nós vislumbramos e que a redenção de Cristo veio trazer para a humanidade se não a vida eterna se não o céu se não os nossos olhos voltados para aquilo que tem sentido o presente mesmo que cansativo mesmo que exigente mesmo que em meio a tantas batalhas e lutas que faz parte da nossa vida cristã ele se torna um presente que nós aceitamos e vivemos essa aceitação de uma maneira muito tranquila na paz numa paz inquieta mas numa paz porque esse presente vivido dessa maneira ele é um presente que tem uma meta e uma meta grande nós somos cidadãos do céu eu queria que você dissesse para quem está do seu lado você é cidadão do céu fala para quem está do outro lado você é cidadão do céu dá um sorriso para essa pessoa diga você é estrangeiro aqui é você é estrangeiro aqui de vez em quando eu gosto de explicar o que a palavra paróquia significa no grego paróquia é a tenda dos peregrinos dos estrangeiros é o lugar onde os peregrinos os estrangeiros se encontram para se fortalecer se alimentar da eucaristia se alimentar da fé da palavra de Deus para seguirem o caminho de peregrinos então que bom que você veio para o Osana Brasil para se alimentar para se fortalecer para contemplar e celebrar as maravilhas desse Deus presente na sua vida que bom que você veio porque você entendeu você compreendeu o mistério daquilo que nós celebramos eu não vou te enganar a nossa caminhada de estrangeiro imagina um estrangeiro vamos olhar alguém que está num país distante talvez até numa situação muito exigente ali trabalhando sonhando com muita coisa mas ali não é o país dela ela não tem as facilidades que ela deveria ter e precisaria ter mas ela está lá como estrangeira imagina aquilo que essa pessoa passa nessa experiência e agora olha para a dimensão espiritual e entenda porque muitas vezes a gente não se contenta tanto aqui as vezes a gente tem até os picos de euforias momentos de muita celebração mas no dia a dia nós vivemos como estrangeiros como um povo que faz uma passagem um caminho e aí ele tem os momentos de se deliciar de oásis de se alimentar de se fortalecer de viver comunhão de viver celebração e ele volta para a realidade depois fortalecido e continua a caminhada de estrangeiro a nossa meta precisa ser alta e nós precisamos compreender essa meta a vida de um cristão de alguém que acredita de alguém que tem fé e eu acredito que você tenha que você veio para cá talvez até para pedir ao senhor que aumente a sua fé e é bom pedirmos ao senhor que ele aumente a nossa fé todos os dias eu peço senhor aumenta a minha fé faz com que a minha fé cresça todos os dias eu peço para ele seja quando eu acordo na hora que eu estou adorando Jesus no Santíssimo Sacramento eu peço para ele aumentar a minha fé para que eu consiga ver além e um cristão ele sabe que a sua vida não acaba num vazio o cristão sabe que aquele problema e aquela tribulação não é definitivo e até mesmo as lutas as perdas que ele vive não são definitivamente a determinação da sua vida o cristão ele tem fé ele sabe qual é o fim da sua vida que na verdade é um começo ele sabe qual é a meta porque ele está aqui para que ele está aqui ele vai experimentando da parte de Deus a graça dessa revelação ele sabe qual é o futuro e ele sabe que apesar da aparente derrota que o futuro dele é vitória porque a vitória já foi conquistada ele sabe que o futuro dele é a experiência da vitória final eu estou fazendo estudo bíblico nesse tempo na segunda carta ao sexto alunicense e hoje eu estava lá no capítulo 2 quando Paulo vai dizer do mistério da iniquidade aí Paulo vai dizer o seguinte chegará o momento quando Jesus vier que com o sopro da sua boca ele vai acabar com o mistério da iniquidade com o inico com o inimigo ou seja Paulo trazendo para a comunidade de Tessalônica a esperança da vitória final tudo bem vamos ser perseguidos vamos passar por tribulações vamos enfrentar desafios mas existe uma certeza no coração daquele que tem fé e daquele que busca o Senhor a vitória é certa segura na mão de quem está do seu lado estou fazendo esse exercício com você porque eu sei que sem chegar de viagem tem gente com sono e na missa não é lugar de dormir é só na cama então é uma técnica para te manter acordado para que você depois não vá lá no confessionário eu dormi na missa então o padre está te ajudando balança a mão desse irmão que está aí do seu lado fala com ele meu irmão nós acreditamos no Senhor aquele que já venceu balança a mão dele apesar dos desafios que nós enfrentamos no nosso coração existe uma certeza de fé nós somos não só vencedores mais que vencedores graças àquele que já venceu essa é a nossa fé deixa eu dizer para você talvez alguém que haja somente pela razão e que racionaliza tudo que vive na lógica desse mundo vai dizer assim isso é insano ou esse padre está alienando esse povo que está ali diante dele talvez você até na televisão esteja dizendo isso bem-vindo a insanidade da fé essa é a insanidade da fé essa é a certeza da fé não é insanidade talvez você precisa ler a primeira carta de São Paulo aos corintios quando ele vai dizer ele escolhe os fracos ou os nés aqueles que aparentemente são meio malucos para confundir os que pensam que são sábios demais é assim que Deus age porque essa é a dinâmica da fé e nós precisamos colocar a nossa confiança nesse Deus vencedor entenda uma coisa o cristianismo não é só uma boa nova não é só o anúncio de uma boa nova não é só apenas uma boa nova uma comunicação de um conteúdo de uma história de algo que aconteceu aconteceu no passado nossa olha lá que lindo Jesus curou dois cegos como nós ouvimos hoje no evangelho que bacana é uma história que está sendo contada para nós que aconteceu há dois mil anos atrás o cristianismo não é só uma boa nova uma comunicação de um conteúdo que muitas vezes até é ignorado por alguns a mensagem cristã não é só informativa isso o padre está parafraseando esse documento que eu estou citando bem 16 ela não é só informativa ela é performativa o que que significa isso o evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que nós podemos saber mas é uma comunicação que gera fatos e muda a vida é isso que o evangelho faz ele gera fatos e ele muda a vida ele gera vida nova ele gera vida nova e quando nós contemplamos o evangelho de hoje nós vemos na vida daqueles dois cegos algo precioso que precisa marcar nossa vida hoje nesse Osana Brasil no início desse Osana Brasil e o que que é aqueles cegos apesar de não apesar de não enxergar com os olhos eles enxergavam com o coração eu gosto muito do livro do Pequeno Príncipe e o Pequeno Príncipe diz assim o essencial é invisível aos olhos só se vê bem com o coração e aqueles cegos apesar de não terem a visão física eles enxergavam com o coração porque o que que eles proclamam filho de Davi tem piedade de nós eles não enxergavam com os olhos mas eles reconheciam que diante deles estava o Messias aquilo que aqueles homens que enxergavam com os olhos carnais que viam que liam as escrituras não conseguiam enxergar mas aqueles dois cegos enxergavam eles eram iluminados interiormente pela fé por uma fé que vai muito além e eles conseguiram enxergar verdadeiramente a verdade Jesus era o Messias que aquele povo esperava e eles não reconheciam e aí eles chegam diante do Senhor você escutou Jesus entrou na casa os cegos se aproximaram dele e então Jesus perguntou-lhes vós acreditais que eu posso fazer isso vocês tem fé que eu posso operar realiza o milagre em mim foi o que nós começamos cantando na homilia vocês tem fé que eu posso operar na vida de vocês e eles responderam sim Senhor então Jesus tocou nos olhos deles dizendo faça-se conforme a vossa fé isso aqui diz da nossa vida a nossa caminhada se faz conforme a nossa fé se nós não alimentarmos a fé no nosso coração nós só vemos o pior verdade ou não é? eu quando me preparava e rezava para esse Osana Brasil eu me deixei levar pelo pior me deixei não me levei falei deixa eu me levar por aquilo que muitas pessoas podem pensar nesse Osana Brasil e aí eu comecei a olhar e eu sou super otimista quem convive comigo sabe super otimista muito otimista falei mas eu vou deixar me levar pelo negativo aí eu comecei a fazer uma análise desse ano da minha vida aqui da Canção Nova do país e eu falei será que nós temos motivos para celebrar Osana Brasil no ano de uma crise como essa? com milhões de pessoas sofrendo com pessoas desempregadas devem estar beirando os 13 milhões aí eu fui me deixando levar pelo negativo será que nós temos motivos para celebrar Osana Brasil com essa corrupção? com o bandido querendo prender o juiz? eu fiquei pensando será que nós temos motivos para celebrar Osana Brasil diante de um pensamento que tem começado a criar corpo na corte suprema do Brasil sobre a realidade do aborto será que nós temos motivos para celebrar Osana Brasil? aí eu fui olhando e fui vendo as minhas perdas desse ano e são recentes próximas e eu falei será que nós temos motivos para celebrar Osana Brasil? diante das perdas será que eu encontro sentido em dizer Osana Brasil? e eu fiquei ali e aí essa semana uma pessoa mandou mensagem para mim diante daquele acidente com o avião do Chapecoense parece que todo final de ano é só tragédia eu falei para mim não é tragédia é Osana Brasil todo fim de ano a minha experiência pessoal é olhar para a esperança movida pela fé eu estou desmerecendo os acontecimentos os sofrimentos de maneira alguma você está me entendendo? nós precisamos hoje deixar que Jesus cure essa cegueira do pessimismo essa cegueira do negativismo que nós compreendamos a presença de Jesus na nossa vida o caminho que ele quer fazer conosco ele quer dizer para mim e para você você acredita que eu posso fazer isso? e eles responderam sim senhor e ele vai dizer faça-se como a vossa fé ele quer dizer e nós precisamos ver a ação de Deus em nós os olhos deles se abriram e Jesus fez o milagre porque eles se abriram eles tinham fé nós precisamos permitir que o senhor abra os nossos olhos e nós olhemos para aquilo que é a meta grande como eu comecei dizendo no início dessa homilia a nossa meta nós precisamos ultrapassar a barreira da visão negativa pessimista ou uma visão de tentação que muitas vezes vem de parar no negativo mas nós precisamos ir além e precisamos ver o que já foi conquistado por nós e tudo aquilo que vai acontecer à medida que nós caminhamos nessa fé ele vai curando a nossa cegueira que nós nos abramos para que o senhor toque nos nossos olhos espirituais e nos atinja e nos leve a compreender que ele vem que ele nos visita que mesmo não sendo da maneira que nós esperamos ou que nós quereríamos que ele está do nosso lado ele vem ao nosso encontro e aquilo que muitas vezes muitas vezes nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida e que não aconteceu nós entendamos que foi uma ação da misericórdia de Deus São Máximo confessou ele vai dizer assim os idiotas ele usa até uma palavra forte né os idiotas clamam a misericórdia de Deus o dia inteiro e quando ela aparece eles não reconhecem é o risco que nós corremos por que não ver a misericórdia de Deus num sofrimento por que não ver a misericórdia de Deus presente na nossa vida na hora de uma enfermidade por que não ver a misericórdia de Deus na nossa vida e reconhecê-la na hora de uma perda a nossa mente muitas vezes não acompanha mas o nosso coração e a nossa fé fazem transcender as aparências momentâneas e nós conseguimos enxergar além e as vezes a gente olha e fala assim mas meu Deus como nós vamos celebrar o Osana Brasil diante de uma situação vamos olhar para a realidade mais atual pessoas morreram e outras sobreviveram e aí a gente fala nossa que milagre uma pessoa sobreviver a um acidente aéreo mas e os outros que morreram também não receberam um milagre aí começa aquela aquele zumbido na cabeça mas você acha que entrar no reino dos céus também não é milagre? sim ou não? sim você não pensa dessa maneira? ou talvez um ferimento que vai deixar a pessoa inabilitada para algumas situações também não é uma oportunidade de misericórdia de Deus que vai agindo que vai atuando porque se nós não entendermos esse mistério se nós não deixarmos que nossos olhos sejam abertos tocados pelo Senhor a gente vai ficar somente no negativo e nunca vai ter lá do fundo do coração a força para dizer Hosana Brasil e aí o Espírito Santo foi ali na hora que eu me questionava olhando para as realidades olhando para as dificuldades desse ano eu fui deixando o Espírito Santo me conduzir eu fui deixando o Espírito Santo agir no meu coração e eu fui percebendo a condução de Deus a ação de Deus o que que significa Hosana é uma exclamação de louvor a Deus é o nosso profundo louvor mas é um louvor que brota de dentro do coração com muita força muito agradável e muito alegre ao Senhor mas é algo que brota de uma experiência de fé não é só uma experiência material nós não podemos reduzir o Hosana Brasil a uma experiência material eu só celebro Hosana Brasil porque eu fui curado eu só celebro Hosana Brasil porque eu não estou com dívida eu só celebro Hosana Brasil por causa disso ou daquilo Hosana Brasil é uma experiência espiritual de um louvor que brota do mais profundo do coração que ama a Deus e sabe que Deus está com ele todos os dias até os fins dos tempos isso é Hosana Brasil essa é a experiência da fé não é um louvozinho que brota de um coração egoísta que só olha para si mesmo e porque Deus fez na minha vida então eu grito Hosana Brasil não não é uma experienciazinha com algo que passa tudo bem glória a Deus porque você foi curada amém aleluia quando eu entrava ali eu recebi o testemunho de uma pessoa que foi curada de câncer glória a Deus glória a Deus mas não é só isso é muito mais é uma experiência de uma fé profunda que me leva a louvar a Deus com força com muito agrado e com muita alegria isso é Hosana Brasil eu só estou te provocando para que você dê sentido ao seu Hosana Brasil não fique meramente no material mas olha além porque Jesus hoje veio para curar sua cegueira e a minha e fazer você enxergar muito além daquilo que você possa enxergar eu fiquei muito comovido quando a gente vê uns testemunhos assim é muito bonito um dos pais de um jovem que morreu nesse acidente ele dava uma entrevista ele dizia assim eu não tenho nada a reclamar de Deus do meu bom Deus por tudo o que ele me deu eu só posso agradecer por mais um dia de vida e ele dizia ao repórter que as pessoas têm uma coragem de agradecer por mais um dia de vida infelizmente eu preciso também dizer os pêsames para as pessoas e as famílias que perderam seus entes queridos mas o meu bom Deus pela minha fé me coloca de pé diante dessa tragédia isso é Hosana Brasil é enxergar além e muito além daquela situação isso é fé é uma fé que ao invés de gerar ou melhor é fé porque quando não se tem fé se tem desespero desespera-se mas a fé me leva a acreditar a fé não me leva a conter o meu sentimento a não chorar a não sofrer a não viver aquilo que é próprio daquele momento mas a minha fé me leva a ver apesar de uma grande dificuldade de uma grande perda ou de uma grande tragédia eu dizer o meu bom Deus eu só tenho a agradecer a Ele o meu bom Deus eu só tenho a agradecer a Ele feche um pouquinho seus olhos na presença do Senhor você tem algo para agradecer a esse bom Deus você tem motivos para dizer Osana Brasil é tempo de esperança queridos talvez os jornais a televisão as conversas de comadres queiram nos levar para um outro lado mas é tempo de esperança queridos é tempo de esperança é tempo de uma fé sólida é tempo de um amadurecimento de sair da superficialidade para adentrar a profundidade da experiência de fé agradeça ao Senhor aí nesse momento no seu coração agradeça ao Senhor nesse momento aí aonde você está diga para Ele que você encontra sim talvez o seu interior esteja um pouco desarrumado os seus sentimentos estejam talvez precisando ser organizados mas encontre aí no meio talvez dessa bagunça desculpa dizer assim talvez dessa confusão de sentimentos e emoções talvez nesse nessa possibilidade que é direito seu de dar nome a sua realidade a sua dor ao seu sofrimento mas você é capaz de encontrar aí motivos para agradecer para agradecer porque você chegou até aqui para agradecer porque você está de pé para agradecer porque você sabe que Deus não te abandonou talvez você já tenha até pensado nisso mas hoje de uma maneira concreta você está percebendo que Deus não te abandonou que Deus está do seu lado talvez você até pense mas Senhor o que o Senhor veio fazer o que o Senhor trouxe o Senhor não fez aquilo que eu esperava o que o Senhor trouxe não existe paz no mundo o que o Senhor trouxe não existe bem-estar para todos Jesus o que o Senhor veio trazer na encarnação no mistério da encarnação se o mundo não é melhor com o Seu nascimento há mais de dois mil anos o que é o que o Senhor trouxe Senhor o que o Senhor trouxe para a humanidade é muito simples Deus trouxe Deus Jesus trouxe Deus para perto de nós Jesus trouxe Deus para que seja acessível a mim a você Ele trouxe Deus agora nós conhecemos o rosto de Deus agora nós sabemos pronunciar o nome de Deus agora nós podemos chamar por Ele então agradeça aí essa graça que Jesus veio trazer nós conhecemos o caminho nós conhecemos o caminho que nós precisamos percorrer nesse mundo nós conhecemos Senhor nessa hora cura a nossa cegueira toca da nossa visão espiritual retira todo o peso negativo que acabou vindo sobre nós retira dos nossos pensamentos toda e qualquer tentação que quer nos levar ao abatimento ao desânimo retira Senhor e manifesta o seu poder agora esse poder suave esse poder verdadeiro esse poder que permanece que não é o espetáculo que o mundo dá mas que ali na experiência do dia a dia nós vamos vendo e tocando Deus no seu poder que esse poder se manifeste aqui agora na vida desses meus irmãos na vida dessas minhas irmãs manifesta nesse momento esse poder suave adentro os corações as mentes dá sentido dá sentido Senhor que como Jó lá no capítulo 42 do livro de Jó ele vai dizer eu te conhecia Senhor somente em palavras mas agora os meus olhos te viram cura a nossa cegueira como o Senhor curou a cegueira física daqueles cegos mas ele já enxergava porque o Senhor é a nossa luz o Senhor é a nossa salvação nós não temos que temer a nada e a ninguém o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação a quem nós deveremos temer Senhor o que nós mais desejamos e aspiramos e esse é e essa é a meta aquilo que o salmista hoje vai dizer habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida e saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo vai ficando em pé agora vai levantando agora os seus braços na presença do Senhor vai experimentando da presença do Senhor nós queremos verdadeiramente dizer Osana com sentido de Osana que é sentido de fé celebrando sim graças materiais nós celebramos sim a graça da vitória sobre a vida do William na vida do Felipe celebramos sim com muita fé com dor no coração a entrada Senhor Deus do Tiago na vida eterna com dor pela saudade mas com esperança pela certeza de fé celebramos sim a dor da entrada da perda da presença física do Samuel mas a alegria da entrada dele na vida eterna nós celebramos sim Senhor Deus celebramos sim Osana Brasil a dor da ausência do nosso tio Zezinho aqui na canção nova mas a certeza da sua entrada no céu e aí todos aqueles Senhor Deus que nós vivemos a separação nesse ano seu domingo nós agradecemos Senhor Deus pela certeza da vida eterna é o nosso Osana é o nosso Osana Senhor nós ainda não fechamos nenhuma campanha nesse mês esse ano mas porque o nosso Osana não é material nós celebramos Osana Brasil porque o Senhor sustentou a canção nova e nós chegamos até aqui com o necessário Senhor Deus nós te bendizemos eu quero ouvir a sua voz agora pode aplaudir se você quer aplaudir é louvor pode aplaudir o Senhor nessa hora mas erga os seus braços e agradeça ao Senhor nessa hora dê o seu Osana a Ele dê o seu Osana dê o seu Osana o nosso rei Osana 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 o nosso rei osana canta isso deixa eu vir lá do fundo do seu coração Osana com toda a força nosso rei com agrado e alegria canta Osana 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 eu quero ouvir só as vozes Osana coloca força na sua voz Osana 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 nosso rei Osana 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 nós declaramos nós declaramos a vitória sobre o Brasil as maravilhas do avivamento sobre a nação brasileira nós declaramos a cura da economia cantando esse Osana a libertação de tudo aquilo que não vem do Senhor Osana declara mais uma vez Osana 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 nosso rei e agora você vai dizer Osana Brasil Diga Osana Brasil Osana Brasil mais uma vez Osana Brasil Osana Brasil seja a libertação da nossa nação declara Osana Brasil Osana Brasil e agora faz festa pra Jesus aí faz festa nesse Osana Brasil celebra a festa da fé a experiência da fé Osana Brasil Osana Brasil Osana Brasil Osana Brasil Osana Brasil Osana Brasil por amor de ti ó Brasil nós declaramos Osana Osana Brasil Amém Amém e Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém Canção Nova Play Assine já Amém Amém Então, vamos lá.